Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com o Matheus. Oi! Nós vamos gravar um vídeo aqui bem rapidinho pra vocês. A gente passou ali na Fini e a gente comprou o Fini de pimenta, olha só. Então a gente vai gravar agora, experimentando pra ver se realmente ele arde ou só é palação. Então a gente vai colocar de uma vez só, né? Olha, só um pedaço? É. Não, tem que ser tudo. É verdade. Tá, pera. Então a gente vai colocar tudo de uma vez. É. Então vai, um, dois, três, já. Realmente, gente, é arde demais. Espera. Tá, tá, não? Não, deixa eu ver, tá bom. Meu Deus. Você é fome, mamãe? Não? Arde de verdade. Mas não ardeu tanto pra mim, não. Ela durou. É arde durão. Meu Deus. É ardido, né? É ardido, vovó? É ardido. Realmente, é ardido. É ardido, mas dá pra aguentar. Não dá pra aguentar, é muito ardido. É, gente. Não dá pra aguentar. Olha o olho do Matheus. Tá cheio de água. Mas não sei, eu não tô querendo. Você come mais um? Sim. Comer. Arde muito mesmo. Nossa, é horrível. É, gente. É, a gente comeu uma pimenta. É a mesma coisa, mas chega uma pimenta. Ai, tá ardendo até meu ouvido. Gente, o Matheus tá suando. Olha só. A testa. É muito forte, né? É. Comendo outra aqui pra amenizar, porque é terrível. Quem não é acostumado a comer pimenta, não dá conta. Sim. Então, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, né? Até o próximo. Tchau. Tchau.